A galera do metal, podemos dizer que a gente tem uma imagem de que são todos um bando de malucos, mas são muito mais nerds do que doidos, né? Maluco não toca o Angra, não. Exatamente. Essa coisa do cara, vida louca, nós queás são nerds, nerds que ficam... É, um conhecimento por trás de tudo. Tem que ter uma entrega. Tem que ter uma coisa que o pessoal fala assim, é a música em alta performance, vamos dizer assim. O que vocês fazem é música em alta performance. A gente tá sempre no limite. É, é um atleta. Um atleta de alta performance. Ele tá trabalhando no limite, não é zona de conforto. É. Claro, não é toda a música, não é o tempo inteiro assim. E a gente preza muito por uma dinâmica, né? De você ter os momentos intensos, contrastando com momentos mais calmos, em que outros elementos da música tomam conta. Mas tem músicas que são intensas, do início ao fim, rápido, cheio de frase, cheio de padrões rítmicos quebrados, diferentes, etc. Então, assim, você tem que estar no pico da performance, senão você não entrega. Então, vamos aqui. Eu sou maluco por isso, que eu tava esperando muito pra conversar isso. Vocês são um cara de alta performance, né? 95% das pessoas que estão assistindo vocês não sabem mais ou menos o que vocês estão fazendo. Agora, assim, só ninguém tá ouvindo. Depende, né? Porque o público do metal geralmente é um público mais instrumentista, né? É, tem bastante. É, é verdade. Muita gente toca, né? É. Assim, qual que é aquela... Pô, você tá fazendo uma turnê, fez 50 shows ali em dois meses, até mais. Qual que é o índice de acerto e de erro, assim, vai? Vocês estão muito afiados, muito ensaiados, porque é alta performance. Um atleta, você pega assim, o Neymar, ele joga bem num jogo, no outro mais ou menos, no outro ele não joga nada. Faz sentido. O Messi acerta uma falta, bate sete e não acerta. E aí, como que é? Porque vocês é muito precisão. A minha meta é 100%. Mas você consegue atingir? Putz, olha, quente no meio de uma tour, assim, é perto. Isso é massa demais. Porque... Você tá tocando todo dia, cara. É. Vai mecanizando, chega uma hora que você já fecha o olho e é só... Mas é que a gente tá falando, a gente tá falando é de alta performance, de limite mesmo. Sei lá, pegou uma temperatura mais fria e não sei o quê, uma iluminação, algum fator extra ali, já não pode te afetar porque você tá no limite? Ou você já não, ou sua técnica tá aqui e você já pensou assim, ó, eu toco aqui, mas a minha técnica tá aqui, eu tenho uma folga. Então, essa folga acontece depois que você gravou um disco. Nesse disco, a gente sempre se puxa um pouco pra cima. Então, no momento que eu tô gravando o disco, eu não tô confortável pra tocar tudo que eu tô gravando. Então, a gente se utiliza dos mecanismos de estúdio pra fazer acontecer. Sabendo que aquilo tá dentro do meu alcance. Nunca vou gravar alguma coisa e falar isso aqui é impossível de tocar. Mas, assim, se eu for esperar o momento de estar confortável pra gravar, a gente vai gravar o disco a cada 10 anos. Então, depois do disco lançado, tem uma turnê marcada. Aí você tem uma previsão, ó, a gente vai fazer tour em tal período. Um período antes disso, que foi exatamente o que aconteceu agora com o meu disco. Aliás, o meu disco foi o disco mais difícil de aprender pra tocar ao vivo que eu já gravei na vida. E eu mesmo que fiz. Então, você veja que armadilha que eu mesmo me... Cavou o buraco e deixou a terra do lado. E aí você começa a trabalhar pra correr atrás. Aí, nos ensaios, você vai, trabalha, trabalha. Puta, aqui ainda tá meio travado. Trabalha, trabalha, trabalha. E deixa redondo. Primeiro show... Vocês estão ligados? Quantos anos de banda? Vocês sabem muito bem. Primeiro show... Ainda me lutando. Segundo, terceiro, quarto, décimo show. Você começa a navegar. Entendeu? Lá pro meio da turnê, você tá confortável. Você tá em forma. No meu caso, tá em forma. É aguentar a mão direita aqui, especialmente. Porque é intenso. Muito intenso. E aí chega esse momento, sim, de você tá com folga na técnica. E eu sei que eu tô bem quando eu consigo tocar, sei lá, 90% do repertório sem olhar pro instrumento. Que aí essa parte aqui tá resolvida e eu tô prestando atenção em todo o resto. Na dinâmica da banda no palco. Na interação com o público. Na luz, se tá boa. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando isso acontece, acaba a turnê. Aí troca. Aí troca. Tem outro disco. Tem outro disco. Antigamente, a gente já fez isso, né? A gente gravava... Vamos gravar um DVD. A gente gravava o DVD e depois saia em turnê do DVD que gravou. A gente fala assim, cara, eu sei que comercialmente pode ser melhor. Melhor, mas é a maior burrice, né? Porque a gente vai tá tocando aquele show bem pra caramba no final da turnê. Então, era melhor gravar no final, né? Não, e antigamente se fazia isso, né? Você compunha um monte de músicas, ia pra estrada, tocava aquilo por um período de tempo, no fim ou no meio da turnê você gravava o DVD. Até porque o cara revia alguma coisa, não, isso aqui vai ficar melhor a se fazer... Exato. Puta, o público não abraçou muito essa música aqui, isso aqui vão tirar do DVD. Você tá confiante, você no palco fica mais legal no vídeo, né? Anderson, eu vi um post dele esses dias falando exatamente isso. Falou, ó, a gente já fez 50 shows dessa turnê e a gente tá quase pronto pra gravar um disco. Escorte. Ó, imagina. Caramba.